E aí galera, boa noite. Eu ensino agora como resetar certos bugs que existem no Emulek, como não apareceu vídeo, como bagunzer do sistema, para resetar ele como se fosse uma nova instalação. Aperta Start, dá na opção Emulek Settings, dá na opção Dung Zone, em Reset Emulek Script. Aperta aqui na descrição, assim que é apertar o sistema de iniciar, e pronto. Alguns erros comuns, como bugs de sistema, vídeos que não aparecem, bezerros que não saem. Bom, é isso aí, até a próxima.